Olá a todos, sejam bem-vindos a nossa primeira aula de Olharicultura. Essa, bem como as aulas sucessivas que serão postadas aqui, fazem parte da disciplina de Olharicultura do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar um pouco sobre o tubérculo mais cultivado no mundo. Nessa aula vamos falar da importância comercial e nutritiva do cultivo da batata. A batata é atualmente a terceira principal fonte de energia consumida no mundo, somente atrás do arroz e do trigo. Portanto, é a primeira a se desconsiderarmos os grãos. Mais de um bilhão de pessoas consomem a batata diariamente. E no mundo são produzidos de 12 milhões... Na edição eu observei um erro agora, são 18 milhões de hectares produzidos, conforme está escrito no slide. De hectares com essa cultura, produzindo mais de 330 toneladas. Então, com uma produtividade média de 18,3 toneladas por hectare. No Brasil nós temos a aba. Não, não essa, digo, a Associação Brasileira da Batata, que organiza o setor. No cenário nacional, a batata é a hortaliça de maior importância econômica, com mais de 3,5 milhões de toneladas de tubérculos produzidos em 130 mil hectares. No Brasil, a produtividade média é de 26,9 toneladas por hectare. O cultivo é realizado por aproximadamente 5 mil produtores em propriedades com um tamanho médio de 26 hectares. O estado com maior produção nacional é Minas Gerais, com 1.231.909 toneladas, seguido do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. Santa Catarina é o sexto maior produtor, com 161.936 toneladas produzidas em 6.434 hectares, com uma produtividade média de 25 toneladas por hectare, semelhante à média nacional. Outros estados onde a batata é produzida comercialmente são Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Ainda quanto ao cenário brasileiro de produção da batata, nossas lavouras são caracterizadas pelo baixo nível tecnológico empregado, cenário este que vem gradativamente sendo melhorado nos últimos anos, contudo, ainda somos dependentes do uso de cultivares europeias, devido à carência de cultivares produzidas e lançadas aqui, que atendam ao mercado como um todo, principalmente voltadas para a indústria. O sistema de produção é intensivo em uso de fertilizantes químicos e com elevado nível de controle químico via aplicação de agrotóxicos para manejo de pragas, doenças, plantas espontâneas e por aí vai. Baixa qualidade da batata semente, ainda que nesse quesito tenha existido grandes avanços nas últimas safras, mas ainda é um gargalo na cadeia produtiva. E para finalizar, temos também baixo investimento tecnológico no cultivo, como investimento em irrigação, manejo adequado do solo, manejo integrado de pragas e por aí vai. Devido a esses fatores que eu citei agora, temos um elevado custo de produção, que acompanhado da falta de planejamento de áreas de plantio, resulta na sazonalidade de preços e produção, pois quando o preço está elevado, muitos produtores migram suas áreas para a produção da batata, ocasionando safras recordes e fazendo com que os preços caiam e o efeito contrário ocorre. Tudo isso, associado ao baixo nível de beneficiamento dos tubérculos, reflete no baixo valor agregado para o produtor. Quanto ao beneficiamento, nós veremos na aula sobre pós-colheita, mas o principal manejo adotado na maioria das propriedades é somente a lavagem dos tubérculos. Nutricionalmente, a batata é composta em cerca de 77% de água e dos 22, 22,5% do restante, que é a matéria seca, em torno de 20% são carboidratos totais, 2% de proteína, 1% de cinza, basicamente minerais, 0,6% de fibras, que está concentrada principalmente na casca, 0,1% de lipídios e pode conter traços de glicoalcolóides. Logo nós vamos falar melhor deles. O total possui em torno de 80 calorias para cada 100 gramas de matéria fresca. Os principais fatores que afetam a qualidade nutricional da batata são variedade, clima, teor de água no solo, fertilizante, grau de maturação na colheita e condições de armazenamento. Aqui falando de qualidade nutricional, como veremos em outras aulas, a maioria das solonáceas, que é a família da batata, são plantas venenosas. A batata, apesar de domesticada, ainda guarda alguns traços dessa característica, como a produção de glicoalcalóides. Os principais são a solanina e a chaconina. Estima-se que os cultivares produzidos no Brasil produzem em torno de 5 a 13 miligramas para cada 100 gramas de matéria fresca, o que é considerado seguro. Para se ter uma ideia, para um ser humano de 70 quilos, é necessário uma dose de 210 miligramas desses glicoalcalóides. Nessa dosagem, já pode levar a óbito ou ter complicações sérias no sistema nervoso e gástrico. Os tubérculos desverdeados devem ser descartados do consumo porque eles apresentam maior teor de solanina, que provavelmente já chegou a níveis tóxicos para qualquer ser humano. Como vimos, o principal componente nutricional da batata são os carboidratos totais. Destes, a maior porção é amido, que no caso da batata tem uma relação amilose-amilopectina de 1 para 5. Aqui, relembrando lá das aulas de bioquímica, o amido é composto de amilose e amilopectina. A amilose é uma cadeia helicoidal linear constituída em torno de 250 a 300 moléculas de glicose com ligações alfa-1,4. Portanto, são moléculas de menor tamanho, mais rapidamente convertidas em açúcar e facilmente assimiladas pelo organismo. A amilopectina, por sua vez, é um polímero maior com até 200 mil unidades de glicose, com ligações alfa-1,4 e com algumas ligações alfa-1,6, formando as ramificações. Bom, tudo isso para dizer que, relativo às outras fontes de amido, como a maioria das gramíneas, em que a relação é em torno de 1 para 3, a batata tem vantagem do ponto de vista de menor acessibilidade do seu açúcar. Quanto aos açúcares livres, as principais moléculas encontradas são a sacarose e os seus monossacarídeos, a glicose e a frutose. Ainda tem os polissacarídeos estruturais, que basicamente são a celulose e a pectina que encontram-se nas paredes das células. Os compostos nitrogenados correspondem por 2,1 a 4,6% da matéria fresca da batata. Para se ter uma ideia, mesmo com este relativamente baixo percentual proteico, é facilmente obtido mais de 300 kg de proteína por hectare, que correspondem por cerca de 10,4% da matéria seca da batata. E 50% do nitrogênio não proteico encontra-se na forma de aminoácidos livres. Além disso, cabe ressaltar que a batata possui um bom balanço de carboidrato-proteína. Por exemplo, uma dieta onde a ingestão de carboidratos é baseada na batata e resulta na ingestão de uma dose considerável de proteínas. Se for comparado a outras fontes de carboidratos, como a maioria dos grãos ou até mesmo com a mandioca, a batata tem essa vantagem. Além de carboidratos e proteínas, a batata também é fonte de vitaminas, como a vitamina A, B1, B2, B5 e vitamina C. Na Europa, que é a principal região do mundo em consumo da batata, 6% da fonte calórica é obtida através desta cultura, que é responsável por 5% do fornecimento de proteínas, 8% do fornecimento de ferro, 9% de riboflavinas, que são a vitamina B2, e em torno de 3% do ácido ascórbico. Esse percentual já foi bem maior. A batata, em meados do século XIX, era responsável por salvar várias regiões europeias da fome. Contudo, entre os anos de 1845 e 1849, tivemos a grande fome da Irlanda, causada basicamente pela matriz produtiva rural irlandesa, que estava baseada em cima da batata, que como eram propagadas via clonagem, a partir de materiais suscetíveis à requeima da batata, causada pelo homiceto phytophthora infestans, dizimando as plantações no país e levando mais de um milhão e meio de irlandeses à morte. Mas este já é um tema para uma aula futura. Na aula de hoje, abordamos a importância econômica e nutricional da batata. Na próxima aula, vamos falar sobre as características botânicas dessa planta, dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina, na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui.